Olá, consumidora! Estou aqui hoje num lugar diferente para falar para vocês sobre algo muito relevante, que são os cartões com pagamento por aproximação, ou seja, tem esse sinalzinho aqui impresso no seu cartão de crédito ou de débito. É uma mão na roda? Sem dúvida nenhuma, você não precisa colocar o cartão na maquineta, digitar sem em momentos de pandemia, isso é muito relevante e tal, é um cuidado a mais. Mas, tem que ter muito cuidado, tem que ficar atento, por quê? Porque é uma facilidade, mas que pode esconder alguns perigos. O primeiro perigo é o seguinte, nem todo mundo sabe quais são os valores máximos por cada operação. E pasmem, você pode pagar valores de até 200 reais por operação no cartão com aproximação, se o seu cartão tiver essa funcionalidade. Tá, mas e aí, qual é o problema? O problema é que se o seu cartão for furtado, se o seu cartão for roubado, você não perceber isso imediatamente, quer dizer, as pessoas podem fazer um verdadeiro estrago na sua conta, esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que nem sempre, pelo menos a partir de uma pesquisa que a gente fez recentemente, os bancos informam para os consumidores sobre essa funcionalidade. Quer dizer, as pessoas não sabem que ela existe, como é que funciona, quais os limites para cada operação. Isso coloca o consumidor ainda mais numa situação de vulnerabilidade. E uma outra situação também que a gente está investigando, qual é a distância máxima que cada operação se concretiza. E por que eu estou dizendo isso? Você está num ônibus, você está numa aglomeração, chega alguém com uma maquineta de mafé, obviamente, encosta na sua bolsa, no seu bolso, para os homens que usam cartões em carteiras do bolso de trás. E se essa operação se concretiza ou não se concretiza. Então, os procons estão investigando isso. O consumidor tem que ser informado, o consumidor tem que saber como é que funciona essa possibilidade, o pagamento por aproximação. E nem sempre essa informação é dada da forma que deveria ser. Portanto, fique atento, confira regularmente o seu extrato e vendo qualquer operação estranha, entre em contato imediatamente com o seu banco. E verifique ainda se há possibilidade de desativar essa função se você não se sentir seguro utilizando a mesma. De novo, eu repito, os cartões por aproximação têm esse sinalzinho aqui, parece um sinalzinho de rede, de Wi-Fi. Então, eles permitem o pagamento por aproximação. Fique atento.